Amazônia Pátria verde florescida, pelas lágrimas divinas, a grinalda do ar vem te abençoar Tempo de rios, florestas, lagos, cachoeiras, encontro das águas, das cores, da natureza Anavilha, Anajau, Janauari, Maculicanã, Mamirauá Anavilha, Anajau, Janauari, Maculicanã, Mamirauá Teus santuários ecológicos, teus sentidos balanciais, murmuram uma triste oração A nossa fauna corre o risco de extinção, onça, pitada, cotia, preguiça, tomando a bandeira Ariranga, peixe, gole, tartaruga, sal e de cobreira Na revoada dos passantes, a dança da liberdade, não tire as pedras da vida Preserve a biodiversidade do erro da Amazônia O lixo colhará, o cantará Preservada a pureza, é preservar o próprio homem Mãe, 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 M Esmeralda, mundo sol beijando as águas Pátria verde florescida, pelas lágrimas divinas A grinalda do luar vem te abençoar Dentro de rios, florestas, lagos, cachoeiras Encontro das águas, das cores, da natureza A navilha, na jaú, janauari, maculicanã, mamirauá A navilha, na jaú, janauari, maculicanã, mamirauá Teus santuários ecológicos, teus brindes balanciais Murmuram uma triste oração A nossa fauna corre o risco de extinção Monça pintada, cotia preguiça Tamando a bandeira Aririnha, festeboa e tartaruga, saulim de coleira Na revoada dos pássaros A dança tá de verdade Não tire as vidas da vida Preserve a biodiversidade No erro da Amazônia Bicho folhará, alcantará Preserva a natureza Preserva o próprio homem Mãe, 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 M Legenda Adriana Zanotto